Mas, verdadeiramente isolados, cinco concelhos portugueses constituem a região mais envelhecida de toda a Europa. Trata-se de Mação, Oleiros, Promessa Nova, Sertã e Vila de Rei. O que fica quando só restam os mais velhos? E por que ficaram? E o que significa para eles e para estas terras a palavra futuro? É o repórter TVI desta noite. Todos caminhamos para lá e todos queremos lá chegar. É, mas ainda não teria montado, me parece. Mesmo que a viagem seja sonatária. É uma solida ronda, é? Ela só deu um frão. Mesmo que o caminho leve ao fim da vida. É, nós é da nossa luta. Portugal está cada vez mais velho, sobretudo o coração do país. Curvado sob o peso da solidão, José Narciso recebe-nos como se fôssemos os vizinhos que não têm. Vamos ali a pôr um pinho, agora para que vá-me brinharia. Agora faço o favor de entrar, com todo gosto, com todo prazer, e cá, para estes amigos. É o único habitante de uma aldeia sem nome que está parada no tempo, mesmo que o tempo passe rápido demais. Há duas vezes horas que é muito bom também, não é? De maneira que passe os seus dias rápidos também. O tempo para mim parou, o passado foi com ela, para mim não mais voltou. A três quilómetros do centro geodésico de Portugal, mesmo no coração do país, José Narciso é o retrato da região mais envelhecida da Europa. Eu sou José Narciso, tenho 83 anos. Minha profissão é agricultor, do campo, pois. Onde é que nasceu este caminho de mim? Quase foi no dia 2 de setembro. Tenho umas e meias, da parte, pois. É a sua companhia? É, é, é uma distração. Só tem estes animais? Tão galinhas e coisas também. Há 83 anos, na fundada, a freguesia que pertence à Vila de Rei, os velhos não eram tão idosos e as crianças não eram assim tão poucas. Crianças, rapazes e raparigas eram 53 anos. No mesmo ano? No mesmo ano, não eram 53 anos. Eram muitos. É, é, muitos. É, é, na ligão de produção Antal. Agora está na nossa família? Já há 2 anos que aqui na nossa família não é fundada, na minha freguesia. E aqui na aldeia? Aqui, há 44 anos que nasceu a última criança. Havia cá muita mocidade, muita, muita, muita mesmo. Então, olha, só ali entre as casas eram 25, além daquela cheminé branca, onde morava, onde eu nasci, ali pegadas umas às outras, que uma é aqui outra no meio, E eram logo 25 filhos. Na minha terra já houve lá uma senhora que teve 17. Vieram aqui até lá nos arredores, e teve 17 filhos. E todos vivos à mesma vez. A nossa porcentagem de crianças é bastante inferior ao número de idosos, dos 10 a 15%. Sim, seguramente. Infelizmente acaba por morrer mais gente do que nasce aqui no Conselho. E é essa a nossa luta. E se não conseguirmos, não é só o Leiros, não é só esta região do Pinhal do Interior Sul que ficamos ficando ao país. No último ano, Portugal resistiu mais de 82 mil nascimentos. Na região do Pinhal do Interior Sul, que inclui os concelhos de Mação, Vila de Rei, Oleiros, Sertã e Proença Nova, nasceram apenas 189 crianças. Em 5 concelhos, apenas 0,2% do total de nascimentos do país. Por que não é que vos estivessem com fome e descalves à moda de antigamente? Também não. E assim, olha tudo. Porque também são um bocadinho comodistas. Porque tudo se criava. E o que é que esta criança hoje não tem dinheiro para governar? E o que é que quer fazer uma casa, porque agora não tem dinheiro, não tem ordenado mensal, não pode fazer a casa. E como é que cria os filhos? Apoiamos os jovens casais que se fixam com verbas, ou dando-lhes terrenos a um preço simbólico, vendendo a um preço simbólico de 1 euro, o metro quadrado, ou apoiando na aquisição de casa nova com 5 mil euros. Muito antes de Oleiros, já a Vila de Rei, ali ao lado, combatia as magras taxas de natalidade. Foi há 15 anos. Numa medida inédita, o Conselho de Vila de Rei resolveu lutar contra a certificação. A autarquia passou das ideias à prática. Em medida de saída dos jovens para as grandes cidades, há autarquias que apostam a incentivos fiscais e financeiros. Para cada bebê, assim, não há um outro subsídio. É uma aldeia onde há mais de 3 décadas não nasce uma criança. Apesar dos subsídios aos nascimentos, este ano o Conselho viu nascer apenas 18 crianças. Eu quero mais e, por isso, estamos a fazer programas para que os nossos jovens tenham coragem de fazerem filhos no interior do país. Não digo coragem, não digo coragem, não tanto por esse pormenor do despovoamento, mas por outros motivos. É certo, sei que o futuro dos meus filhos não vai passar por aqui, com toda a certeza. Vão ter que sair para fora para estudar. Automaticamente, se calhar, até vão ficar a trabalhar fora, quem sabe até emigrar. Nos 5 concelhos do centro do país faltam crianças. Sobra imigração. Longe da terra distante, longe do seu lugar, vai lembrando o imigrante a sua terra natal. Cada vez mais nota-se que as pessoas estão a emigrar ou estão a deslocar-se para as grandes cidades, porque aqui o grande problema realmente é a falta de emprego. Saí daqui 40 anos e emigrei para Lisboa. E emigrei. Tive 40 anos. Depois regressei aqui porque aqui é que me sinto bem. E os filhos já por lá ficaram. Está muito escovoado. Toda a gente emigrou, toda a gente... Mesmo agora ainda toda a gente sai. É o caso dos filhos de José Narciso que saíram para a Inglaterra e Lisboa e das filhas de Francisco Santos. Sr. Francisco Santos, faço hoje, às 5 horas da tarde, 81 anos. No dia do seu aniversário, Francisco Santos fala-nos com saudade das filhas que vivem longe. Mas confessa que foi ele mesmo a empurrá-las da aldeia para fora. Minha filha fica aqui a fazer o que, ou mesmo que eu fico, a cultivar na horda, com os pés todos sujos dos tritos dos animais, de uma vaca que é latanha e dos porcos, essa coisa toda. Tudo desaparece daqui para fora. E desaparece daqui para fora e vai para Coimbra, para o Porto, para o Algarve, para onde é que ainda te quero cá. E a deixei-se de coragem naquela semana foi para Lisboa. Não há construção. Não há fábricas. E ninguém quer aqui estar. Por quê? Não há médicos para cá. Se as minhas filhas tivessem ficado aqui e se empregassem numa serração, a alombar tábuas e outras coisas perdidas, eram muito mais infelizes. A região chegou a ter muita indústria ligada ao aproveitamento da floresta. Mas fábricas, serrações e empresas de recolha de resina foram fechando e expulsando trabalhadores destes conselhos. Estes arredores tinham ainda bastante fábricas. Serrações, oficinas, tinham uma empresa de autocarros muito boa e tudo isso. Entretanto, tem acabado e há falta de trabalho. Isto é uma zona muito rica, Pinhal, Eucariptos, Azeitona. Como tudo ardeu, o que é que obrigou? O que é que obrigou? O que é que obrigou as famílias a deslocarem-se para as grandes cidades, à procura do emprego, do sustento da sua vida. O sustento de vida era também a terra. Antes do tempo de reforço criado e eu, havia muitas jovens. Íamos para a Azeitona, para a Borda da Água, para a Bindima, para o Tomate. Para tudo e para o campo e fechá-me. Agora a senhora veja, a minha nova senhora veja. Estas portas aqui eram tudo milhos e hortas. Agora vai lá, vai a uma coisa, vai a herdar-se nada, porque não há quem trabalhe. Estão entregues ao Dr. Silva, que nós aqui dizemos, que são umas plantas que fazem por aí as silvas. E então vão-se entregando ao Dr. Silva. Ou seja, estão ao abandono. A gente nova hoje nem quer trabalhar no campo. Só quer escritórios. Mas o mês chega para todos. Esta região é uma região que, em tempos, viveu muita agricultura. Eu creio que, e pela experiência que tenho, há muitos idosos que ainda fazem o seu bocadinho de agricultura, nem que seja para autoconsumo, não é? A horta onde Francisco não quis ver as filhas, ainda é cultivada por ele, mesmo quando a idade já pesa mais que o trabalho. Não era preciso fazer tanto ano. Não era preciso? Não, não. Sabe porquê? Porquê? Porque carrega muito. Carrega muito no cachaça. Quer dizer, a gente sente muito peso. Nós sentimos muito peso, embora se diga assim, é pá, tens uma cara porreira e tal, e coisa, não parece, parece das humanidade e tal. Mas cada ano é um peso nas costas. Em Casal de Madalena, uma aldeia que pertence ao Conselho do Sertã, a escola deu lugar à sede da Associação de Tambores. Não há crianças, há outra rapaziada. A intenção era mais o divertimento, porque eram as televisões daquele tempo, e ainda do nosso, e parte da nossa vida ainda. E depois eram chamados aqui e ali para ir à adega beber um bebido, porque de um modo geral todas estas casas têm uma adega pequena ou grande, toda a gente tem. Aqui o elemento mais novo tem 64 anos. É o único do grupo que ainda não é oficialmente idoso. O processo de envelhecimento não é o que acontece num dia, na véspera de um aniversário em particular. E, de facto, não. O envelhecimento é um processo que, na realidade, se inicia a partir do momento em que há vida. Ter mais de 65 anos não quer dizer que as pessoas sejam idosas. Eu, quando tinha os meus 10 anos, eu olhava como uma pessoa de 60 anos, ou 65 anos, e eu, de facto, dizia que era um velho. Agora, quer dizer, eu que tenho essa idade, eu não me considero um velho. Apesar das fechas de falta de trabalho nas entranhas do país, os governantes são recebidos com palmas. Viva o vosso Primeiro-Ministro! Viva o vosso Primeiro-Ministro! Viva o vosso Primeiro-Ministro! Viva o vosso Primeiro-Ministro! Obrigado! É para esta região que o Governo Central deve olhar de uma vez por todas, sob pena de, daqui a uns tempos, termos só o litoral e grandes cidades. As pessoas ganham mal porque o emprego não existe, o desemprego é muito elevado e, portanto, nós precisamos de medidas concretas para esta região. Sim, senhor. Não deixarei de adressar estes problemas devidamente. Que medidas concretas têm, nomeadamente, para incentivar a natalidade nestes conselhos? Não é só nestes conselhos, não há? É em todo o país, porque Portugal é um dos países na Europa cuja demografia está em maior sessão. Claro que as medidas para favorecer a natalidade, e que devem ser sobretudo medidas para remover obstáculos às famílias que pretendem ter mais filhos, são medidas bastante transversais, que vão desde as políticas públicas, sociais mais generalizadas, quer a aspetos de natureza fiscal. Este é da PS, não é? O Coelho. Ela agora vai perder a direção, a certeza. Não é para ser lista, mas também fica a coisa na mesma certeza. Estou e o fim dele, a certeza não dá grandes mudanças, não. Não há dinheiro, pronto. Os sucessivos governos têm descurado muito esta parte do país, também é importante, não é? E enquanto não houver investimento, nada a fazer. É preciso é que o Toio, quem é? O Primeiro-Ministro não morra. Ou quem é que vai andar aqui? Ou que nos bate a andar alguma coisa? Se tem um crescimento do lado daqueles que recebem pensões e uma retração do lado daqueles que sustentam no momento o sistema, bom, a determinada altura estes dois lados da equação não batem certo e temos então problemas que na gíria política corrente são frequentemente designados como problemas de sustentabilidade. da televisão chegam notícias, da rádio chega companhia. Chegam ao jardim os velhos, honoráveis presidentes. Essa faixa é atária, o veem na rádio quando estava arrombar com uma boa companhia. analisam o movimento, conferem as florações. Oh, adentro da solidão, não tens boas? Eu tenho o canto das águas, não há nada que me vá ánimo. Não há nada no universo que aconteça sem o não e sem o sim dos velhos do jardim. São pessoas que, àquela hora, que não conseguem dormir, que não têm companhia, que têm problemas de vália ordem, que encontram na locutora de serviço a Barreto Rosário uma confidente. 21h21, olá à noite, boa noite. Boa noite, é o número de telefares. Boa noite, bem disposta. Ah, o pior é as duas nas costas, é o caroço. Pois, o tempo não para, não é? Arantinha, amanhã vem mais músicos. Vila de Rei é a região de Portugal onde se vive mais tempo. O município tem o maior índice de longevidade de Portugal. Autarquias como a de Oleiros defendem a criação de uma Secretaria de Estado de Séniores. Outras, como Mação, investem em programas de apoio ao domicílio. Valeu, Júlia. Olá. Posso entrar? Olá. Porque tão importante como dar mais anos à vida, é dar qualidade de vida aos anos. Ainda não, não é? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá em cima. Veja lá. Um ou dois idosos. Aquela senhora já tem quase cinco anos, aproveitamos e vamos lá. Abrela é falar um bocadinho com ela. Há locais onde vivem 20, 30 pessoas. Outros com mais, outros com menos. Há pessoas mesmo só isoladas. Uma pessoa a ver sozinha, no meio, não. Há uma raia de cinco ou dez quilômetros. E é isso o isolamento que provoca, depois, as tais doenças. Pessoa de depressões, solidão. Há locais onde não existe a rede de comunicações. E é difícil chamar atempadamente os mães de psicólogos e de segurança. Bom dia. Oh, Dona Júlia. Está boa ou não? Eu estou assim muito quente. Até da perna. Já está melhor? Está. Até tem passado por aqui pessoas de estranhas, não tem? Que a senhora não conhece? Pessoas que não conhecem? Vieram aqui algumas, vieram. E ela pôs aqui um pezinho. E aquilo, para entrar para casa, para lhe dar a garrafinha d'alba. Mas não a deixou entrar, Dona Júlia? Há? Não a deixou entrar ou deixou entrar? Não, é pois, já tinha a porta, atrás das minhas costas. Ou porque é que uma senhora vem aqui, ou para vender qualquer coisa, e depois entra em casa. E a pessoa, neste caso, tem pouca mobilidade, não se apercebem. E, menos de nada, estão na rua a falar outra vez para a senhora. Aí leva um ouro, leva um dinheiro. Júlia Matos tem quase 100 anos. Ainda vive sozinha, ainda faz de frente a intrusos. Já não faz o almoço, mas ainda dobra a toalha. Olha! Já não faz rapero. Em Portugal, há mais de 1500 pessoas com 100 anos. No Pinhal Interior Sul, são 19. E 4 estão neste lar, em Vila de Rei. Sou Sérgio Campino. Tenho 100 anos, feito juradizia de julho. Com 100 anos, Maria Celeste ainda caminha sozinha. E só há um ano, veio para o lar da Santa Casa da Misericórdia. Tenho muitas saudades da minha casa. Gostava de fazer coelhas, crochés, magas, que eu via muito a mãe, para os meus filhos. A Caminha dos 100 está também Hilda Santos. Vivo com o filho, sorri como se tivesse 20 anos. E continua a trabalhar. Trabalhei muito, muito. Sabe quando é que comecei a ganhar de sol a sol? 22 testões. Com que idade? 13 anos. 13? 13 anos. E o que é que fazia nessa altura no campo? Tudo trabalhava no campo. Chegava-me a correr as lágrimas. Põe na minha saúde, para ficar abaixo com coisas em cima da minha cabeça. A Bahia tem contributions as funções das funções estavam the oldenças. Põe na minha cabeça. Põe no Pinhal interior. Há em média 380 idaços. Por cada 100 jovens. Faltam netos. Sobram avós. Na região, como no país, onde a felicidade não serve pra idade. Estou muito feliz, sinto-me muito feliz na minha vida. É feliz? Não, não sou. Porque no dia a dia, como nós estamos a ver, é difícil. Mas sinto-me feliz aqui, quer dizer, tenho muitos amigos, quer dizer, não quer visitar, porque estão aqui sozinhos de tamanho, não é? Graças a Deus, eu fui sempre feliz, graças a Deus. É uma solidão grande, é. É uma solidão muito grande. Eu vou acabar neste buraco. Vai, vai. Ai, o senhor está me a deprimar. O que é, posso? Dezoito. Ai, Jesus, está com os copos. Uma peste que leva esta bailada a todo o que é que eles andam aqui a fazer. Sentimentos, palavras, pessoas que ficaram no interior de Portugal. Tchau. Tchau. Tchau.